E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais conteúdo pra vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer as últimas novidades das últimas 48 horas que tivemos no Warzone e no COD-MW, que pode ter passado um pouco despercebido por vocês, já que não precisou ser baixado nada no seu console ou no seu PC. Foi como se tivesse sido apenas uma atualização de playlist que ocorre toda semana. Mas você não encontra tão facilmente essas patch notes dessas pequenas mudanças que ocorrem. Então é aí que eu entro pra tentar decifrar pra vocês quais foram essas mudanças e o que impactaram no game. Eu já fiz outros dois vídeos de algumas dessas novidades que saíram, vou deixar o card aqui em cima pra você acompanhar. Vai lá, confira lá o que eu já postei, eu falei do novo Tracer Pack da Operadora Nova, já falei do Nerf da Akimbo, e aqui nesse vídeo a gente vai tratar de outros assuntos novos também. E antes de começar o vídeo, eu quero saber se você que tá assistindo agora faz parte dos 80% das pessoas que assistem meus vídeos e não são inscritos no canal. Se inscreva, estamos crescendo juntos e vamos rumo a mil inscritos. Então já vai deixando seu like no vídeo e vamos ao conteúdo. A primeira novidade é uma nova playlist para o solo no Battle Royale. Pra quem curte jogar sozinho já é mais uma opção boa para se divertir. Eu já fiz um vídeo mostrando algumas novidades que vão chegar nos próximos dias e na Season 4. Vou colocar aqui o card em cima pra você clicar e conferir todos. Esse novo modo no Battle Royale se chama Estímulo Solos. O que significa isso? Significa que você vai cair na partida já com 4.500 dólares e ele é a sua salvação, pois não vai ter Gulag. Você morre e já é respawnado, se você tiver o necessário pra isso. Se você não tiver os 4.500 dólares, gastar ou fizer alguma outra coisa, você já vai diretamente pro lobby. Eu joguei algumas partidas desse modo e achei bem frenético. Teve que tá rolando aqui agora de gameplay de fundo. Eu achei um pouco parecido com multiplayer, já que você morre e renasce instantaneamente. Bem frenético, é o tempo todo gunfight, gunfight. Você já o tempo todo fica escutando que está sendo respawnado um novo inimigo na sua área. Você já olha pro céu, já procura, já tá caindo, já tá tendo gunfight. É bem mais acelerado. Quem tava achando o solo meio paradão, esse modo aqui vai agradar bastante. Mas eu particularmente prefiro o modo tradicional. Mas é bom que sejam adicionados modos novos pra comunidade um pouco se encaixar, ver qual seria o meio termo, a melhor forma pra poder atrair todo tipo de player. Então deixa aqui embaixo galera, o que é que vocês acharam desse novo modo de jogo chamado Estímulos Solos. E bora lá pra próxima notícia. A outra novidade é que os helicópteros voltaram. Sim galera, ele tinha sido removido do jogo no começo da semana, pois tinha muita gente fazendo glitch, andando com ele por debaixo do mapa. E com esse novo patch ele voltou, para a alegria de muitos e a tristeza de poucos. E a terceira e última novidade é que chegou o Shipment 10 contra 10. Meu Deus do céu. Isso mesmo que vocês escutaram. O mapinha Shipment mais caótico do jogo, que já era apertado 5 contra 5, eles colocaram 10 contra 10. Mas pelo menos manteve Shipment. É um mapinha muito bom pra você upar suas armas e pegar sua damasco. Se você tiver token de XP dobrado, use-o. Porque o double XP terminou já, então aproveite. Então galera, eram essas as novidades que eu queria deixar pra vocês. Atualizar vocês com esse último update, nesse patch que passou um pouco despercebido. Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês já gostaram mais nesse último patch. E vou deixar de fundo aqui os melhores momentos da minha partida testando o novo modo Estímulos Solos. Me digam o que é que vocês acharam hein galera. E já venho agradecer a nossa imensa audiência que estamos tendo no nosso canal. Agradeço também aos novos inscritos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para acompanhar as próximas novidades. Muita novidade boa chegando no canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo e das notícias. Fica com Deus. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Eu me liguei velho Preciso dar a manição desse cara Rilh para a manição desse cara Escampeziador Escampeziador Ação Escampeziador 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 Tchau.